Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Moviola Quebrada e hoje, como vocês viram aí na thumbnail, eu vou falar mais uma vez sobre Eternos mais precisamente a cena pós-créditos, ou a segunda cena pós-créditos Por que eu não vou falar sobre a primeira? Porque acho que todo mundo sabe, acontece lá, chega o Star Fox que é irmão do Thanos e é vivido pelo Harry Styles já vazou aí pela mídia especializada e eu acho que a cena pós-créditos, a segunda cena pós-créditos eu acho que é até mais interessante mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de pedir a você que se inscreva aqui no canal porque 91% do público aqui do Moviola Quebrada não se inscreve, gente o galera que vem aqui e assiste o vídeo, Paulo, não se inscreve então, poxa, se você ainda não é inscrito, se inscreva não custa nada pra você e me ajuda muito, beleza? então vamos falar sobre a cena pós-créditos bom, inicialmente vamos descrever a cena ela se passa com o Dane Whitman vivido pelo nosso querido Kit Harington que assim, bem todo mundo sabe mas ele é o Cavaleiro Negro vai ser o Cavaleiro Negro tava olhando aqui, dando uma olhada aqui no IMDB antes de fazer esse vídeo não há confirmação de que o Kit Harington estará em algum outro filme ou série da Marvel, então ainda não se sabe o que vai ser feito com este personagem o que que acontece, o Kit Harington, o Dane Whitman está lá olhando para um case que contém uma espada e que espada é essa? a espada de ébano no filme Eternos, nós vemos a Atena vivida pela Diana de Jolie fazendo um estante lá com a espada e ela descreve, ah, isso aqui é a espada de ébano enfim, blá 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 e o Cavaleiro Negro, ele tem esse background nas lendas arturianas o Dane Whitman descendente do Sir Percival que é um dos Cavaleiros da Távola Redonda do Rei Arthur enquanto ele tá olhando ali pra esse case e hesitando, será que ele pega nessa espada e tal o que me faz pensar que eu não conheço o personagem, não li nada sobre ele, tá que ele ao encostar na espada ele recebe os poderes tipo o Donald Blake se transformando no Thor através da sua bengala a bengala vira o Mjolnir e ele vira o Thor isso nos quadrinhos no filme, como a gente sabe Thor não tem essa não existe o Donald Blake não aparece mas ele veste um jaleco lá escrito Donald Blake no primeiro filme que é um easter egg interessante então não sei se isso acontece mas ele hesita ele não chega a encostar na espada porque ele ouve uma voz que não tem rosto e diz, pergunta ou questiona coloca aí uma pulga atrás do olheiro do nosso querido Dan Whitman se ele está preparado pra isso ou seja, minha interpretação se ele está preparado pra assumir o manto do Cavaleiro Negro agora, quem é esse cara? de quem é essa voz? eu tenho uma teoria e essa teoria é baseada no fato de que há um outro Cavaleiro Negro que é tio do Dan Whitman e esse é o Nathan Garrett ele viveu o Cavaleiro Negro antes do Dan Whitman e era um vilão do hall de vilões do Homem de Ferro inclusive foi morto pelo Homem de Ferro em uma das HQs então eu acho que esse é o cara que fala com o Dan Whitman seu tio, Nathan Garrett então é isso que acontece e aí termina de fato a cena após-cat será que ele vai aparecer novamente em outro filme dos Eternos inclusive se você quando você vê o filme você vai ver que aparece escrito lá os Eternos voltarão mesmo que hoje ou melhor ontem tenha saído uma notícia de que o produtor falou o produtor do filme falou que não necessariamente haverá uma sequência de Eternos o que eu acho um verdadeiro desperdício já que o filme e os personagens são muito bons então galera a minha especulação é de que é esse cara Nathan Garrett que fala ali com o Dan Whitman na cena após-credito de Eternos galera muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo eu quero saber o que você acha se você assistiu o filme se você gostou tem crítica aqui no canal você pode clicar aqui no card e assistir não se esqueça de se inscrever aqui no canal comentar também dizer o que você acha sobre essa minha teoria e deixar o seu like se você gostou beleza? até a próxima tchau tchau